para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados saudáveis e felizes as informações estarão na descrição do vídeo olá pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje eu vim falar para vocês aqui sobre um evento religioso que acontece todo ano gente aqui próximo da nossa cidade eu acho que muitos conhecem e muitos sabem desse evento né que é a romaria porque eu tô falando gente deixando bem claro que não estou falando mal da religião em si estou falando do evento do que acontece no meio desse evento muita gente aqui já deve saber né o que eu vou falar é muito sabem que as pessoas às vezes pagam promessas indo a pé ou até mesmo com animais ou seja cavalo muito desejo cavalo né e gente infelizmente não todos mas a maioria sempre larga cavalo para as estradas morto ou então morrendo às vezes o animal não tá aguentando o animal tá machucado às vezes o animal não passa por veterinário antes o animal não aguenta às vezes o sol tá muito quente e o cavalo acaba morrendo ali que as pessoas fazem joga joga gente ano passado foi oito cavalos oito que eles encontraram né foros que eles não encontrou fora o que eles não encontrou né então gente todo ano se repete a mesma história sai na notícias cavalo encontrado morto cavalo encontrado às vezes morrendo às vezes nem morto ainda tava tava morrendo ali sozinho a própria sorte porque o dono simplesmente acha que não presta mais e joga e detalhe pessoal essa turma maioria a maioria não são todos igual falei mas a maioria que mexe com cavalo que vai para esse evento muitos bebem e aí ficam bêbados a gente acha até estranha muito hipocrisia né você indo para um evento religioso você encher a cara é às vezes o dia do cavalo o cavalo andar mais rápido às vezes larga o animal na beira da estrada para morrer gente é muita maldade é muita maldade é muita maldade se vocês pesquisarem aí é quantos animais mortos teve em romarias vocês vão ver que é muita maldade a gente fica assim todo ano a gente fica um aperto no coração quando esses esses cara com um cavalo sai é para ir para aparecida né porque para quem não sabe em aparecida são paulo e é próximo aqui da nossa cidade né é uma uma hora e meia duas horas aqui da nossa cidade e a gente fica gente com coração na mão porque é muita maldade é muita maldade o animal assim se o animal não tá aguentando o animal não presta mais simplesmente simplesmente eles jogam o animal e deixa sabe teve caso de animal que tava morrendo eles largaram para morrer na beira da estrada no meio do mato assim quando o animal cai não consegue levantar mais eles simplesmente largam lá gente quem tem amor no bicho quem cuida simplesmente vai fazer o que né tem uma equipe veterinária tem tem que ter alguém para chamar para buscar um caminhão enfim o certo eu a minha opinião o certo não era nem com esses animais para lá gente animal não paga a promessa não se a pessoa fez a promessa paga esse próprio vai andando vai de algum jeito mais não coloca animal no meio disso para o animal poder pagar a sua promessa foi você que fez a promessa não foi o animal porque você coloca seu animal em risco coloca o animal em em várias situações que depois que o animal não aguenta mais simplesmente é jogado na beira da estrada e tá tudo certo eu eu pode ser que muitas pessoas não concordam mas a minha opinião eu acho errado isso eu acho que deveriam ter mais empatia pelos animais né e não fazer isso eu acho muito judiação gente claro que tem pessoas que que eu já ouvi falar que que foram com é caminhão e caminhões para poder descansar o animal com equipe veterinária né aí é diferente mas mesmo assim eu acho assim que não se deve colocar animal na beira de estrada a risco de até mesmo provocar um acidente né gente porque muitas das vezes é acaba provocando acidente entre veículos animais enfim então pessoal é a gente fica aqui com a nossa indignação né como sempre porque nada resolve isso eu acho que deveria ser proibido deveria ser proibido romarias com animais para lá apenas a pé mesmo a pessoa se quiser ir né pagar promessa mas com animais não eu acho que deveria ser proibido isso seria válido né isso ser proibido para poder acabar com essa tortura com os animais